Música Oi pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja muito bem. O vídeo de hoje é um DIY e eu vou mostrar pra vocês como que faz Cheek Stain, que é aquele blushzinho cremoso, bem molinho. E além de ficar bem curtinho, ele é bom pra pele, porque ele hidrata também. Então, quer ver como que é? Vem comigo! Música Loção hidratante. Eu vou usar essa outra loção também, pra não gastar toda a Clinique. Lip gloss. Batom. BB cream. Um estojinho de maquiagem vazio e desinfetado. Palitos de dente. Uma tigelinha pequena, pra misturar os ingredientes. E uma faca sem ponta. Então, nós vamos começar acrescentando um pouquinho de lip gloss na tigelinha. Música O lip gloss é opcional, só adicione se você quiser uma coisa mais grossinha, um pouco e com um pouco de brilho. Agora nós vamos cortar o batom da cor que nós escolhemos e corte em pedacinhos pequenininhos, porque é meio difícil de misturar, viu? Misture bem, porque se você deixar qualquer partículazinha de batom, vai arruinar o seu projeto. Música Vou adicionar aqui mais um pedacinho de batom, só pra adicionar um pouquinho mais de cor. Agora eu vou adicionar a loção hidratante. Eu vou pôr só um pouquinho da minha clinique, por causa que... Ah, essa é mais cara, né, gente? Então, eu vou usar uma mais barata. Só que, ao mesmo tempo, ela não tem fragrância. Então, ela não vai me causar alergias, tá? Música Agora nós vamos misturar todos esses ingredientes, tudo junto. Mas isso requer paciência, tá? Porque você tem que misturar muito bem, não pode deixar nenhuma partículazinha de batom. Então, se não, essas partículas de batom vai causar mancha e risquinho de outra cor no seu rosto. Não vai ficar bonito, né? Fica horrível. Então, tem que ter paciência e misturar, misturar, até acabar todas as partículazinhas que você vir. Música Depois de um tempo misturando, eu ainda tenho umas partículazinhas aqui. Então, eu vou amassar bem elas e misturar. Amassa, mistura. Amassa, mistura. Amassa, mistura. Música Assim que você terminar de misturar, adicione mais hidratante. Assim, adicione o quanto você precisar ou preferir na sua quantidade e cor. Música Música Essa parte aqui é opcional. Eu vou adicionar um pouquinho de BB Cream, porque ele vai escurecer um pouquinho a minha mistura. Você pode adicionar base, se você preferir. E aí, você controla a quantidade, dependendo da cor que você quiser. Se você colocar mais escura, vai ficar mais... Se você colocar mais, vai ficar mais escura e mais puxada para o bege. Música Música Fica cremoso assim, ó. Música Música Pode exercitar sua paciência, à vontade, porque você vai ter que misturar muito bem. Requer paciência, mas vale a pena. Agora a parte divertida. Música Eu vou usar esse estojinho da Victoria's Secret. Era uma base que eu tinha aqui, uma base cremosa. Música E eu já limpei, já tirei aquela colinha que fica embaixo. Que colava a base aqui, o suporte da base. Ja raspei. Já desenfetei com álcool. Porque assim fica tudo seguro e limpinho e não tem problema nenhum para a pele. Coloquei o máximo que eu podia dentro, até raspei com o dedo um pouquinho. E agora é só dar uma chacoalhada para o produto espalhar aqui dentro. Eu acho que eu não escolhi muito bem esse estojinho, porque se eu mexer muito, o produto vai cair para fora. Mas a gente faz funcionar, né? Pelo menos fica bonito, eu achei. Ficou bem legal, bem apresentável. Então, a consistência ficou assim, bem cremosinha mesmo. Eu vou aplicar aqui no meu braço para vocês verem a cor. Claro que aqui eu estou colocando demais, assim, tipo chinelado na cara mesmo. Aí eu queria pedir desculpa, porque minha pele está horrível. Estou cheia de alergia, não está boa. Então, ficou assim. E eu achei legal, viu? E ele dura, viu? Sete horas depois, quando eu fui tomar banho, estava lá ainda. Então, muito obrigada por assistir. E se você gostou, clica em gostei para mim, se você achar que eu mereço. E se você não for inscrito ainda, se inscreve no canal para fazer parte da nossa família e amigos do YouTube. E para ver mais vídeos. Então, até a próxima. Bye! E até a próxima.